Atuante no mercado imobiliário brasiliense desde 1987, a ação imobiliária destacou-se ao longo desses anos pelo alto nível dos imóveis e atendimento personalizado, cativando uma carta de clientes que engloba as maiores empresas e famílias tradicionais de Brasília. Em 2010, a ação imobiliária focou suas atividades na área de aluguel de imóveis residenciais e comerciais, transferindo o setor de vendas para a ação da Loca Imóveis, empresa do mesmo grupo, nascida da fusão dos setores de vendas da ação imobiliária e da da Loca Imóveis. Com sua expertise na área de aluguéis, aliada à equipe de consultores altamente qualificados, a ação oferece aos seus clientes estudos de mercado, avaliações imobiliárias técnicas, laudos e administração de ativos. Dentro das estratégias de marketing para o seu imóvel, a ação imobiliária oferece, além do cadastro em nossa website Clean e Moderna, a divulgação nos principais jornais da capital, sites especializados, anúncios em programa televisivo e revistas voltados para o setor de imóveis. Entre em contato conosco e descubra como uma ação pode se transformar em um excelente negócio.